Olha aqui, Márcia Pelvezan falando da estreia de Fátima Bernardes no The Voice Brasil. Fala, Marcinha, o que você ia falar? Você não gostou, Má? Eu não achei ela tão mal. Não, mas é que eu acho assim, ela é uma jornalista de raiz, né? Raiz, jornalista raiz. E eu acho que para apresentar esse tipo de programa não me convenceu. Eu acho que talvez você fosse o primeiro, né? A primeira vez. Estava todo mundo esquentando. Agora, horroroso mesmo estava o cabelo da... Da... Da Gabi ou da Issa? Da Gabi. Das duas. Das duas, da Issa eu adorei. Estava muito fashion. Agora, da Gabi Amarança, o que é aquele cabelo, gente? Uma peruca que fala, é lace, né? Mas é uma coisa tão antiga. É um penteado tão anos 50. Não, e junto com aquele... Junto com a gola toda, ela estava parecendo. Ela sempre quer chamar a atenção. Embalada para presente ou para jogar fora, porque realmente estava muito estranho. Agora, diz que a Fátima usou rímel, lápis, a prova d'água para se chorar. Rímel, a prova d'água. Se ela chorar, ela não chora e nem ri para nada. A cara dela é sempre a mesma. Caramba. Eu não sei por que isso, né? Nossa, que cãibra. Mas é verdade. Nossa, que cãibra que deu aqui. Eu ainda vou falar o que eu achei. Meu Deus. Ai. Eu achei ela muito dura. Muito, assim... Não sei se é porque é a estreia, a primeira vez. Sim. Ali é bom a gente lembrar que ela não estava com Covid ainda. Ela já deixou... Sim. Ela já deixou uns 4 ou 5. Ela já deixou bastante gravados. Acho que um mês, pelo menos, eles têm de frente. Essa edição às cegas é o... É micado, né? É micado, né? Com o Tiago Leifert também. Sim, também teve que sair. Era na edição às cegas, realmente. Agora, os candidatos, maravilhosos. Aquela primeira dupla, meu Deus do céu. A dupla era muito boa. Eu já erigi um para vencedor. É o Meikon... Não sei como é que ele chama. É Meiken. Meiken. Exatamente. Ele tem uma pegada de Johnny Hooker, e eu amo o Johnny Hooker, que é uma coisa linda. Eu acho que ele veio mesmo, pelo menos, para chegar à final. Foi igual a sensação que eu tive quando o São Alves, né? Cantou pela primeira vez, o Aleluia. Aí você já sabia que ali tinha um vencedor. Pode ser que com o Meikon aconteça a mesma coisa. Embora teve cantoras maravilhosas, como a Val, né? Que cantou muito bem. A Mel cantou muito bem também. Sim. A Amanda cantou muito bem também. A Maria Rosa, que é uma sambista, que eu não sei o que deu no Lulu Santos, que ele não virou a cadeira para ela, porque ela é de Recife. Então, é o sotaque nordestino. E ele estranhou que alguém com sotaque nordestino cantasse samba. Como é? Como é o problema? Como assim? Como é o problema? Como é o problema? E ainda Iracema, da Dona Irã Barbosa, bateu aqui no peito uma saudade daquela São Paulo e da Dona Irã, danada. E não virou a cadeira para a menina? Achei um absurdo, na verdade. Não fala assim dele, que ele é meu ídolo. Não fala. Eu também. Mas eu não entendi isso, sabe? Mas, Sônia, não dá para desclassificar uma pessoa. Eu sei que ele é músico, ele entende, evidentemente, de música infinitamente mais do que eu, mas o povo do Recife não pode cantar samba. Por que o povo do Recife não pode cantar samba? Achei muito estranho. É uma coisa que falaram, sei lá, gaúcho só dá um... É, gaúcho não pode cantar rock. Eu não sei qual é a situação. O pessoal só pode cantar frevo, axé, essas coisas não existem. A menina cantou lindamente o samba da Dona Irã. Separaram os melhores para ontem. O que foi? Os melhores estavam lá. Geladeira para o Lulu Santos. Claro, geladeira para o Lulu Santos.